E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro com os fortes e fracos dos personagens e é o último dos Bridgertons. Por isso hoje a gente vai falar de Gregory Bridgerton e Lucy Albernati Albernati, do livro A Caminho do Altar, que é o oitavo livro da série Os Bridgertons de Julia Kim. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, antes de mais nada, é bom sempre lembrar que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os personagens Gregory e Lucy apenas do livro A Caminho do Altar, então a gente vai analisar somente esse livro, que é o livro central do casal. Lembrando também que essas são as minhas opiniões sobre os pontos fortes e fracos desses personagens. Tudo bem se você não pensa da mesma maneira, tá tudo certo. Comenta aqui embaixo quais vocês acham que são os pontos fortes e fracos desses personagens. Claro, tudo com muita harmonia, amor, respeito e enfim. Lembrando também que esse vídeo contém spoilers. Primeiramente, eu gostaria de falar que livro, senhoras e senhores, que livro. Ele se tornou facilmente um dos meus favoritos. Eu acho que esse e o da Francesca são os melhores pra mim. Claro, todos são bons, mas acho que esses dois eles lideram na frente. Talvez esse daqui até um pouco mais, porque eu acho que ele é muito mais surpreendente. Sério, foi sensacional a leitura desse livro. Todas as minhas reações estão no vlog de leitura que já saiu aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo no card aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. Gregory pontos fortes. Eu acho que o ponto forte principal do Gregory é que ele acredita no amor. Diferente dos seus irmãos, né, homens basicamente, ele é aquele que já acredita no amor desde primeira. Então, todos os irmãos dele casaram por amor, assim como os pais dele, né, acreditar no amor é uma coisa muito fácil pra ele. O que, né, já faz ele sair ganhando nessa história toda, porque ele já acredita no amor, ele só tá basicamente esperando aquilo acontecer com ele. Aquela onda de certeza de que aquela pessoa é a pessoa que ele quer ficar junto pro resto da vida. Ele só tá esperando isso acontecer pra poder casar, porque basicamente ele acredita que isso vai acontecer com ele algum dia. O que já é meio caminho andado, né, vamos ser sinceros. Gregory é muito independente. A gente sabe que ele é o caçula dos irmãos. Na verdade, ele não é o caçula. Ele é o penúltimo dos irmãos, mas é considerado como caçula, porque é, tipo, é o menino mais novo. Então, constantemente ele quer agradar os irmãos e mostrar pros irmãos que ele já é, assim, independente. que ele já é um homem. E basicamente, ele realmente é um homem, ele é super responsável. Só que os irmãos mais velhos, o Anthony, o Benedict e o Colin, veem ele como ainda uma criança, entre aspas. Tipo, o irmão mais novo, irresponsável, enfim. Eles têm essa visão ainda do Gregory, né. E na realidade, pra ser sincera pra vocês, isso é uma visão muito equivocada deles. Por quê? O Gregory, nesse livro aqui, ele tem 26 anos. E o Anthony já tá exigindo que ele se case, que ele ache uma esposa. O que é totalmente precipitado, eu acho. Eu acho que dava pra esperar mais uns anos pro Anthony ficar cobrando ele de uma forma tão insistente quanto ele faz. Porque o Anthony mesmo casou com 33, entre 30 e 33 anos. O Benedict, 33. O Colin, então, coitado. Foi lá pra cima, né, você já sabe. Então, foi 30 e poucos também. Então, basicamente, o Gregory é o dos irmãos Bridgerton, que casa mais cedo dos irmãos, né, homens. Isso já mostra pra gente também que ele é muito mais maduro e muito mais responsável do que os irmãos nessa idade que ele tem. Eu já acho que isso mostra muito também que o Gregory é independente, dono de si e muito responsável. Claro que isso tem um ponto um pouco negativo e eu já vou mostrar lá na frente. Gregory, ainda assim, ele aprende as coisas muito fácil. É uma coisa que eu gosto muito nele, inclusive. Constantemente no livro, ele recebe conselhos de diversas pessoas, da sua mãe, do Colin. Enfim, tem várias conversas e nessas conversas ele acaba descobrindo alguma coisa que ele tá fazendo errado, recebendo um conselho que ele não deixa pra lá, ele não vai digerindo aos poucos. Ele já entende o que ele fez de errado, ele já entende o que ele tem que fazer pra dar certo e ele já corre atrás, sabe. É basicamente isso que faz com que ele haja sempre de uma maneira muito rápida. A Violet fala muito isso pra ele, né, que ele luta pouco pelas coisas. Talvez por ser um dos caçulas, ela acredita que ele foi condicionado a aceitar muita coisa na vida dele, como se não tivesse solução, sabe. Ah, isso não deu certo, então ok, eu não vou, tipo, lutar pra que isso aconteça, pra insistir. Isso tem um lado negativo, se você for pensar, porque às vezes a gente fica batendo a cabeça numa coisa que não é pra ser. Mas também tem um lado, tipo, bom de você persistir nas coisas, porque você não desistir fácil, sabe. Você não se acomodar com o seu destino. Isso o Gregory tem um pouco. E é disso que cria a persistência dele no livro, que basicamente é gerada pela Violet, né. A Violet conta tudo isso pra ele, que ela acha dele. E aí automaticamente ele já começa a mudar, ele já começa a batalhar mais pelas coisas que ele quer. Haja visto pela Lucy mesmo, que é o ponto central do livro, que mesmo depois de tantos nãos, de tanta bagunça, de tanta coisa que aconteceu, ele não desistiu dela, ele sabia que tinha algo de errado, ele sentia isso. E ele sentia que era com ela que ele tinha que ficar pro resto da vida, então ele não desistiu disso fácil nem a pau. Tanto que ele invadiu uma igreja, ele invadiu a festa de noivado, ele amarrou a menina na privada e ainda assim confrontou o tio dela armado com várias outras pessoas na sala. Confrontou ainda o Devenport lá, que tipo, tava fazendo a maior chantagem. Então ele foi super corajoso e não desistiu fácil. Uma das coisas que eu mais gosto do Gregory também. Gregory, pontos fracos. Eu acho que o Gregory é um pouco lerdo no amor, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que ele é rápido de aprender e de perceber as coisas, ele é um pouco lerdo nessa parte. Porque ele precisou de mais de um mês pra descobrir que tava apaixonado pela Lucy. Tipo, nem nesse um mês ele descobriu, ele só descobriu quando ele foi no baile e viu ela, que ele teve que fazer todo aquele trâmite pra chamar ela pra ir no baile. E só lá que ele percebeu olhando pra nuca dela, que ele percebeu que ele tava apaixonado. Sendo que a gente, leitor, já sabia que ele tava apaixonado desde o beijo que ele deu nela. Eu acho ele um pouco lerdinho nessa coisa de perceber. Precisou mesmo desse negócio que veio como um furacão pra ele entender que ele tava apaixonado. Porque se não, se fosse por outra coisa, ele não ia entender never que ele tava apaixonado por ela. Enquanto a gente sabe também que a Lucy já tava apaixonada por ele há muito tempo, coitada. Ixi, gente, maior para não é, né? Essa parte de ser independente demais tem esse lado negativo, que é que o Gregory não pede ajuda. Então a Violet fala isso, ele nunca pede ajuda pros irmãos, pra família dele. Ele principalmente em relação a mulheres, né? A matrimônio. Então, só que tem coisas na vida que a gente precisa pedir ajuda. Que a gente precisa descer um degrau e falar assim, putz, eu preciso de ajuda nesse momento. O Gregory aprende isso no livro, a gente sabe. E ele pede muita ajuda. Por isso que eu falo que ele aprende rápido. Mas isso acaba atrapalhando um pouco ele de não ter pedido ajuda antes. E até não pedir ajuda em outros momentos. Porque eu acho que se... Faltou comunicação ainda, que eu falo que todos os Bridgertons faltam comunicação. Mas eu acho que se ele tivesse pedido ajuda pra outras coisas, talvez a família tivesse outras maneiras de resolver isso. Porque é sempre assim, né? Quando a gente tá no meio da situação, às vezes a gente não enxerga situações mais fáceis. Coisas mais fáceis de resolver aquilo. E as pessoas à nossa volta, que estão de fora, elas enxergam. E talvez elas possam ajudar, sabe? Por isso que é tão importante pedir ajuda. Agora, esse último ponto fraco é meio que o aprendizado do livro. E acaba se tornando um ponto forte lá no começo que eu falei. Que é essa parte de não persistir, de não lutar. De aceitar muito bem o seu destino. De só falar assim, ah ok, não tenho o que fazer mesmo. Então, beleza. É importante saber o momento de parar. De aceitar o seu destino. Mas, se você sente que aquilo tá remoendo em você, que aquilo é o certo. Ou que tem algo de errado, você precisa fazer alguma coisa. Que aquilo... Não aceitar o destino mesmo. Você tem que fazer alguma coisa, sabe? E isso que o Gregory aprende, né? Que ele precisa lutar pelas coisas que ele acredita. Que ele precisa lutar pelas coisas que ele quer. Que foi a Lucy e ele conseguiu no final, graças a Deus. Lucy, pontos fortes. Lucy é extremamente centrada. E por essa qualidade que ela consegue fazer a maioria das coisas que ela fez no livro. E claro que por esse motivo, tem pontos fracos e fortes envolvidos em tudo isso. Lucy é extremamente leal às pessoas que ela ama. Então, ela não tem muitas pessoas na família dela. Ela tem poucas pessoas próximas. Mas, aquelas pessoas que ela tem, ela é extremamente fiel. E faria de tudo pra ver a felicidade dessas pessoas. Isso também pela personalidade dela. Que ela odeia desordem. Ela é uma pessoa muito organizada. E por isso também que ela sempre faz de tudo pra que as conversas sejam agradáveis. Pra que todo mundo esteja feliz no ambiente. Pra que não tenha discussões ou intrigas. Ela gosta dessa ordem, dessa paz. Lucy é delicada e meiga. Mas quando ela precisa de alguma coisa, ela diz. Além disso, a Lucy é extremamente obediente. E embora isso tenha uma conotação um pouco negativa. Isso é bem positivo também. Porque ao mesmo tempo que ela é obediente. A gente percebe que isso não ultrapassa a personalidade dela. E que isso faz parte dela. Faz parte do ser dela. Ela ser obediente é só uma característica da personalidade dela. E não uma condição. E não... Ela foi meio que ensinada a ser obediente. E ela não diz as coisas porque ela precisa ser obediente. Não. Ela fala tudo o que ela precisa falar. Ela é bem direta quando ela precisa ser. Mas, sobretudo, ela é obediente também. Porque ela gosta dessa ordem. Ela gosta de ser certinha. Então, isso não faz com que ela não dê a opinião dela. Por isso que a gente percebe que isso é da característica dela. Da personalidade dela. A Lucy, ela tem o sonho de ter uma família. Então, eu acredito que foi muito bom ela ter se tornado uma Bridgerton. Porque, além dos Bridgertons, ela também tem a família dela com o Gregorin. Que tem nove filhos. Então, eu acho que ela realizou esse sonho. E é um ponto forte dela. Porque ela quer... Ela quer ter uma família. Ela quer ter um porto seguro. Ela quer construir isso pra ela. Então... Que a gente sabe que ela nunca teve uma família mesmo, né? Que o tio dela era desprezível. Então, isso foi muito bom pra ela. Eu acho que foi um dos pontos mais legais do livro que eu achei. E a Lucy é muito honrada, né, gente? Ela pensa não só nela, mas também nos outros. O que faz a gente acreditar que também ela é muito empática. Que ela nunca pensa só em si. Ela sempre pensa no que as ações dela vão gerar nas outras pessoas. Até mesmo no tio dela, que é um super de babaca. Mas, enfim... Ela não sabia disso mais. Ela sempre pensa nele também quando ela vai agir de alguma forma. Então, isso tem os seus pontos fortes também. É uma pessoa muito leal e honrada. Lucy pontos fracos. Ela é honrada. A gente sabe que a maioria das coisas que acontecem no livro é porque ela é muito fiel, muito obediente e muito honrada. Muitas coisas poderiam ser diferentes se ela tivesse sido um pouquinho desobediente, né? Sido um pouquinho, tipo, fora dos padrões, assim. Ela foi em alguns momentos que eu gostei bastante. Mas eu acho que entra em outro ponto fraco que eu acho dela. Que é a falta de comunicação, né, gente? Eu acho que essa é uma das personagens que teve mais falta de comunicação nos livros dos Bridgertons. Mas é claro que se ela tivesse falado as coisas, a história não aconteceria. Mas, enfim... Eu acho que se ela tivesse contado o que estava acontecendo pro Mandela, pra Hermione, pro Gregory, ou até pro Hazzleby, eu acho que muita coisa seria diferente, sabe? Eu acho que não teria tanto peso esse final de coisas acontecendo pra lá e pra cá se ela tivesse contado o que realmente estava acontecendo desde o começo. Desde o começo, assim, quando começou a ficar um sofrimento pra ela, eu acho que ela já deveria ter contado. E nem que ela contasse que, tipo, ela estava apaixonada pelo Gregory. Se fosse isso, eu já acho que ia transcorrer de uma outra maneira, sabe? Eu acho que ela quis muito ser honrada e obediente e sentir o peso de tudo aquilo que ela deveria fazer, que era por honra e tudo mais, que ela acabou quase perdendo o futuro dela com o Gregory, né? Então, realmente, pra mim, eu acho que esse livro foi o que mais faltou comunicação, assim, entre as pessoas. Porque eu realmente acho que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Embora a gente saiba que não é uma coisa fácil de se resolver, mas... Teria sido de outra forma, eu tenho certeza. E um outro ponto fraco da Lucy é que eu acho que ela se vê muito como a coadjuvante da própria história, sabe? Eu vejo muitas frases, inclusive, na internet, que falam, tipo, Seja o protagonista da sua história. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que vê o amigo ou outra pessoa ou irmão como o protagonista da sua própria história. Ela sempre se vê assim, como a amiga da menina, a menina mais bonita da festa, da menina mais bonita de Londres, enfim. E nunca se vê como a menina que pode, que também é linda, que pode arranjar o marido, que vai arranjar o marido e que pode, sim, se casar por amor e que pode achar o amor. Tanto que pra ela, muitas vezes, ela fala que aquilo não é pra ela, que o amor não é pra ela, que esse sentimento arrebatador não é pra ela. O que não tem nada a ver, né, gente? Quer dizer apenas que ela sempre foi muito sensata, mas ela, sim, pode ser a protagonista da história dela, se tornando, conhecendo um grande amor, tendo uma história maravilhosa, tendo uma história cheia de altos e baixos, cheio de reviravoltas. Então, eu acho que esse é um ponto fraco dela. A gente sabe que depois, no final, tudo acontece, mas eu acho que ela, desde o começo, ela deveria se colocar no lugar da protagonista da história, sabe? E não é porque ela é protagonista, mas é porque todos temos que ser protagonistas da nossa história, sabe? Bom, esses foram os pontos fortes e fracos desses personagens, que, inclusive, eu amo. Esse é um livro sensacional. Sério. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. E comenta aqui embaixo quais vocês acham que são os pontos fortes e fracos desses personagens. Eu tô louca pra saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta aqui embaixo outros livros, outros personagens que vocês querem ver por aqui, porque, enfim, acabou essa série, né? Eu nem acredito, eu tô muito triste. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.